Vídeo de hoje eu vou ensinar como ter várias roupas do meu grupo de graça Então bora lá pro vídeo Gente, primeiro eu vou explicar aqui rapidinho que, assim, eu não tenho um grupo, mas eu tô falando tipo roupas Tipo assim, roupas com meu nome, essas coisas, entendeu? Tudo de graça, porque eu não tenho uns youtubers que eles vendem roupa, tipo Alice Gamer Tem vários aí que vendem roupa, só que sempre é acima de 5 Robux Então eu vim ensinar pra vocês como conseguir essas roupas, só que de graça Então bora lá pro vídeo mesmo, né? Gente, vocês vão ter que tá tirando o print dessas imagens que tão aí na tela Que são as T-Shifts que a gente vai usar Gente, depois que vocês tirarem print, vocês vão pegar e vim aqui no Chromo Deixa eu botar aqui Roblox Esse daqui, ó, roblox.com Deixa eu entrar Gente, minha conta já tá logada, né? Aí não... eu não vou precisar logar Mas, ó, o que a gente vai precisar fazer é vir aqui em criar Depois que você vai logar sua conta Você vem aqui em criar Espera carregar Você vai ter que vir aqui, ó Cadê? Pera aí, gente Vai ter que vir cá pra baixo Você vai botar aqui em centrais de criadores Aí depois você vai vir aqui em criações Espera carregar E vem aqui em itens para avatares Vem em clássico, aí você tem que botar em camisetas clássicas Aí depois você clica aqui, ó Em fazer up de ativo Agora você vem aqui e fazer up Espera aí, gente E vai colocar aqui o print que você tirou nesse tante Cadê? Deixa eu escolher aqui Eu vou colocar esse daqui Cadê? Vou colocar esse daqui Aí depois você vem selecionar E agora você só vem e criar Fazer Aí aqui, ó Já vai tá aqui É porque o meu não tá carregando Eu não sei Depois eu vou ver Ele não tá indo Mas agora você só é Você tirar E voltar pro seu Roblox Sim, gente Agora você vem em avatar O meu tá bugado? Pô, o meu não tá bugado É por causa que não tava aparecendo ali Mas aí você vem aqui, ó Em roupas Vem camisetas clássicas E já vai tá aqui A sua camiseta É porque a minha tem hora que demora pra carregar Só que aí Pra você Poder tá usando Você vai ter que vir Vai ter que vir E tá colocando Ou essa camiseta aqui, ó Ou essa camiseta Só tem que mudar o tom da pele mesmo Ou essa daqui Deixa eu mudar só o tom de pele Pronto Mas, ó Fica assim, ó E ainda tem as outras Camisetas que você pode tá colocando E todas são assim, entendeu? Aí fica assim Bem bonitinho E também vou tá testando com as outras Vai tá aparecendo aí no final do vídeo Ai gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado E se quiser jogar comigo Esse daí é meu nick do Roblox Vai tá aparecendo aí na tela Então já deixa o like Se inscreve no canal Então tchau Tchau